Eu pensei de ler aqui um trechinho que tem uma oração aqui na página 346, na revisão, que hoje ainda é um exercício de revisão, lição 179, Deus, eu sou amor e, portanto, eu também. E aí ele fala que esse pensamento que está escrito aqui deveria preceder todas essas lições posteriores da revisão. Então, eu senti que a gente poderia começar a nossa conversa trazendo esse pensamento aqui, que é assim, Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti, queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai, que conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa que está a salvo porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a ti a nossa prática e, se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Aí continua assim, este é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto desse pensamento ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal, verdadeiro, mais descritivo, o ser santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. Deus é só amor e, portanto, eu também. Essa parte é interessante. E aceitamos o verbo que nos ofereces, a palavra, a leitura que a gente faz aqui, justamente para que esses pensamentos, que essas palavras, nos são dadas para unificar a nossa prática. É isso, né, gente? É uma lindeza mesmo. A teoria, a teoria que é de arrepiar, essas teorias estão acabando comigo. A gente chora lendo, hoje era os obstáculos à paz, né? Foram três tópicos muito lindos. E hoje acho que era do corpo. Não me lembro. Cada vez vai forçando mais a mente da gente agora, vai forçando mais, né? Porque agora saiu daquela parte ali do início, né, do livro. Então, já tem dias que não entra na minha cabeça. Aí, de outro dia seguinte, entra. Então, assim, sabe? A gente nota que vai puxando mais, vai puxando mais, né? Vai. A parte do livro, o texto, vocês já estão lendo qual capítulo? Dezessete. Na sequência? Não, dezoito. Não, dezenove. É, dezenove. Alcançar... É, tá falando sobre a... Peraí que eu pego aqui. Alcançar a paz. É o capítulo dezenove. É. O dezenove. É. O obstáculo e os obstáculos à paz. Aham, sim. Na verdade, a paz tá aí. Só tá... Só tem obstáculos impedindo que ela apareça mais, né? Pra quem quer ver. Porque a maior parte do tempo a gente... A mente é controlada pelo ego, né? Eu vejo isso assim, né? Daqui a pouco tu pensa, não. Não é isso que me controla. É, eu sou uma alma. Daqui a pouco tu já tá pelo ego de novo, né? Então, realmente isso é muito complicado, né? Mas quando a gente tropeça... Tem que lembrar, né? Tem que segurar na mão. Pois é, até aqui nessa... Nesse trechinho aqui, nessa ideia que eu li, realmente ele fala... Nós nos perderemos no caminho, mas tu nos chamarás de volta. Né? Eu acho que é isso que você tá falando. Se perder no caminho. Se distrair. Não compreender, né? É, algumas coisas, né? Que eu já tenho falado pra vocês, eu consigo já observar assim claramente, né? Que nem quando, por exemplo, a minha mente tá querendo julgar. Eu já crio aquele espaço vazio, assim, dentro da mente, e já consigo transpor isso, sabe? Mas, assim, nessas questões, assim, quando alguém é mais rude comigo, então, aí eu realmente... Realmente, eu não lembro que eu sou uma alma, sabe? Parece que ainda realmente tu tem que reagir, né? Isso é uma coisa muito doida, né? Eu acho que esse é um outro estágio, sabe? Porque tu vai trabalhando... Eu acho que a gente vai trabalhando a mente por estágios, né? Que é o que tá aparecendo, né? É, é. Eu também acredito nisso. E, à medida que você vai aprendendo a identificar essas situações, e ficar em paz, escolher ficar em paz, e tomar consciência disso, desse processo interno que acontece, porque sempre tem uma voz falando, né? Internamente, que é o ego, que é a voz equivocada. e você vai tomando essa consciência, vai te fortalecendo para outras situações futuras, você conseguir superar mais fácil, né? Eu também tenho... Essa semana, assim, eu tenho observado, assim, como eu reajo quando alguém fala alguma coisa que eu não concordo, ou que eu penso diferente. E muitas vezes eu falava... Não, não é assim. Eu tentava corrigir a pessoa. mas essa semana eu observei que eu consegui ouvir e ficar quieto. Se ela me perguntar a minha opinião, aí sim eu vou e falo. Mas, então, eu ouvi que eu consegui aceitar mais as pessoas como elas são, do jeito que elas são, com as ideias que elas têm. Foi incrível. Eu trabalho realmente no querido. Foi bonito. Ele falou nesse capítulo, faz dois, dois dias atrás, ou três, que ele entrou no nosso relacionamento especial e o tornou santo. Vocês viram que bonito? É lindo demais. É muito bom. Mas ele não falava... Ele falava só... Ele falou no proativo, assim, que ele já fez isso. Aí eu fiquei me perguntando, será que todo mundo que está lendo, ele já entrou? Então, eu achei bonito. E, às vezes, quando eu não entendo, aí eu lembro, assim, para a gente sentir com o coração, se a gente não entender aqui. E ficar repetindo, porque, às vezes, não entende aqui, né? Eu tenho uma fala, né? Até da Brahma Kumaris, né? E diz que a gente é alma velha, né? E que, para estar acessando o conhecimento, agora, não só o da Brahma Kumaris, mas, inclusive, esse aqui, tem uma fala dentro desse livro também, que é porque você está pronto para aceitar esse conhecimento e para viver isso, entendeu? Senão, você não vai ter acesso a isso, entende? Só chegou, eu acho, porque a gente tem capacidade de entender e talvez não tenha entendido tudo ainda, né? É como eu disse, certas coisas eu já consigo fazer e outras não consegui ainda, sabe? Tem aquela sensação de reação, né? Embora, às vezes, a reação fica mais vezes na minha mente, né? Eu não reajo na hora, mas fica na minha mente e eu fico com aquela coisa da reação. Eu ia perguntar uma coisa hoje para vocês. Eu acordei um dia em paz com o meu eguinho. Eu não sei se isso é eguinho, mas eu acordei de bem com ele uns dias aí. E aí eu saí sorrindo na rua, não sabendo se era ego ou se não era mais eu. Fiquei tão contente. No fim, nós somos umas crianças mesmo, né? É, mas aí eu achei bonitinho porque eu falei assim, ah, tá bom, eguinho, você quer falar isso, pode falar. Eu ouço o que você quer falar. Foi um sentimento de paz. Aí, como foi em paz, eu achei que estava correto, porque a gente falou no livro, se a gente sente paz, é porque é a mente correta. Eu li isso exatamente hoje, eu ia te falar, que realmente ele fala, eu li um trechinho que ele falava assim, se o sonho que você está vivendo está te trazendo paz, serenidade, então tá bom. É. Não, é. Então, tá tudo certo. Ótimo. Não tem nada de... Porque você está... por mais que você identificou o ego, você, ele está a serviço do Espírito Santo, não a serviço de separação, né? De... A serviço dele mesmo, né? Então, é o que se sente que importa, na verdade, né? Como que se sente? E você se sentiu, então, integrada, né? Presente e... Sentir-se. Sentir, assim, que a gente ficou vindo do medo, que a gente vai sentir o medo, ele vai vir, a raiva vai vir. Então, eu fiquei em paz, tudo bem, Aguinho, mas não é só isso, é só um sonho. Então, vamos dar as mãos, né? Achei, achei isso. Eu acho que um dia, no futuro, sei lá, que não existe, a gente vai cair no buraco outra vez, mas tudo bem, a gente já está no fora do buraco um dia, já estamos contente. É, é um processo. Eu ia só dizer agora o que ela falou, eu acho que o que mudou muito, né? Com esses nossos encontros, é que a gente já consegue identificar o erro e já... Não é o erro, na verdade, né? Consegue identificar que não está bem e esse processo de sofrimento, ou por isso, ou por isso, ou por isso, ele está diminuindo, cada vez ele diminui, né? Porque a gente está conseguindo entender e isso já consegue mudar aquilo, né? Entendeu? Mesmo que cai no buraco, que nem ela dizia ali, tu vai ter aquele resbalão, tu cai, mas tu já levanta, já dá aquela sacudida na poeira e já sai de novo, né? Entendeu? Acho que é isso que nós estamos fortalecendo, né? É, consegue visualizar que não é só aquilo, né? Como a Mila falou, não é só isso, né? Isso aqui é uma parte de um sonho, isso aqui... Então, você sabe que, por mais que até... A alegria, ela é basal, ela é o estado natural, mas existem esses obstáculos aqui, né? Os obstáculos de alcançar a paz, obstáculos que o próprio ego vai criando os mecanismos para nos mostrar que estamos em um mundo separado, real, material, né? Então, tudo vai nos distraindo da ideia de estarmos juntos com Deus. O corpo, né? O corpo distrai bastante também a doença, a dor física, né? Mas tem que aproveitar esses momentos, né? E eu acho que é interessante que a gente já falou sobre isso uma vez também aqui, sobre criar memórias. Então, eu fiquei imaginando você contando, Mila, de que acordou em paz e que... Eu fiquei imaginando, assim, um dia que eu também já me senti assim. Talvez até hoje eu também me senti assim. Mas isso registra em você um estado que é você, que é mais parecido com a sua essência. Então, quando você acorda diferente, você já sabe... Tem alguma coisa diferente. Poxa, o que aconteceu? Aí tem que conversar com o ego para descobrir o que ele está chateado, o que ela está chateada, né? Mas eu acho legal isso de registrar memórias, porque aí você já sabe que existe isso, que é possível acordar de bom humor, que essa é você mesma. Porque também, muitas vezes, a gente é levado a acreditar que a vida é muito sofrida, que as coisas são muito difíceis, que a felicidade não é bem assim, né? Então, é importante a gente ir registrando esses momentos de alinhamento. Essa semana também falei sobre isso. Parece que realmente você se alinhou por alguns instantes. Você se sentiu completamente corpo, mente e espírito alinhados. São alguns momentos, né? Que a gente tenha essa oportunidade. É um clarão, porque a gente não é para a gente ficar buscando. Já é. E assim, já é. Então, a busca que torna isso pesado. É. Porque a gente busca a busca e não acha. Então, para de buscar e se aquieta. E tenha a fé. E assim, e o que ele quiser que eu faça, aonde ele quer que eu vá, essa que a Rose sempre fala, essa rendição. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, né? Só sentir isso, né? É. A gente quer estar muito no mundo da ação, né? Falando nisso, eu não sei se vocês olharam o Matrix 4. Vale a pena dar uma olhada nesse filme, viu? Ah, eu não consigo. O começo já me dá uma aflição, aquele começo. É, mas é forte. O começo é forte, sim. Depois é muito interessante. Na verdade, na verdade, as cenas são fortes, né? Porque é aquilo lá. Eu consigo imaginar que aquela guerra e eles fugindo ali é uma ilusão também, sabe? Mas é interessante olhar esse filme. Ah. Interessante. A fala dele está muito interessante também. Vale a pena olhar. Acho que vale a pena olhar, viu? Tá bom, Rose. Vou tentar outra vez. Sim. É interessante olhar. Porque eu acho que fala sobre isso que a gente está estudando, entendeu? Fala sim. Tá. Não, é realmente... É um filme que sempre fala o que remete ao holograma, né? Ao nosso holograma. É. Mas é interessante. Eu achei que valeu a pena, sabe? Porque é difícil eles fazerem um filme... Esse ali é o quarto filme, né? Mas ele traz realmente aquilo que a gente está vendo. Tá bom, eu vou tentar. O que nós temos que parar de ver, na verdade. O que nós temos que parar de ver a ilusão, né? Na verdade, é interessante isso. Eu já olhei e quero olhar de novo. Tá bom. Diz que saiu Avatar 2 também, né? Mas eu não vi ainda. Como assim, Rose? Deixar de ver a ilusão. O que você está querendo dizer? É, porque ali fica claro que a gente vive num holograma, né? Então, né? E é um holograma criado pela mente, né? Então, o livro aqui fala várias vezes, né? Ele não vai falar que é um holograma, mas que esse mundo é um mundo de ficção, não. Um mundo ilusório, né? Sim. Criado na mente. Criado na mente, isso mesmo, é. E ali mostra ele, né? Tendo alguns vislumbres e ele vai num psicólogo, psiquiatra. Eu também não estou... Eu acho que é psiquiatra, até, no caso, né? E ele começa a tentar convencer ele de que não é aquilo, sabe? Mas é muito interessante. Vale a pena olhar com esse olhar, assim, né? Vale a pena. Depois a gente até pode conversar sobre isso. Acho que cada um vai ter um entendimento, é claro, também, né? É, não assisti ainda. Está no cinema? Eu estava no cinema, mas não está mais. O ano passado ele estava no cinema. Eu olhei, eu olhei... Acho que está na HBO, parece, não é? Eu olhei por canal de assinatura, sim. Ah, legal. Boa dica. Eu vou ver, eu vou tentar. É, os outros vocês olharam, né? Vocês olharam o dois, o três. Faz tempo e aí já dava uma aflição. Aí era aflitivo, né? Se você... Porque eu não entrava nessa viagem. E o quarto eu fui tentar. Vamos ver se eu consigo. Veja. Veja, porque eu acho que vale a pena. Depois a gente até pode conversar sobre isso, sabe? Tá. É, agora com um novo nível de consciência, novos... Você vai percebendo outras coisas, né? Sim. Eu achei que valeu a pena olhar. Porque muitos... Eu acho que está até na moda esses filmes. Eu já assisti alguns outros filmes atuais que estão retratando essa coisa de viagem no tempo, de não ter, sabe? De física quântica, alguns conceitos de física quântica. Então, eu acho que está bem comum, assim, nos filmes, retratarem essas questões. E aí a gente que lê, estuda isso, né? Acaba, quando vê esses filmes, enxerga um monte de conceitos ali, retratados. Talvez intencionalmente, talvez não. A gente não sabe que nível de profundidade que as pessoas podem ter nesses temas. Nem se elas conhecem esses temas, né? Os autores dos filmes, os diretores. Mas, com certeza, é impressionante como... Eu acredito que sim. Eu acredito que eles fazem pesquisa. Eu acho que... Porque a arte e a psicologia sempre tiveram muito ligadas, né? E eu acredito que eles buscam referências, sim, para fazer esses filmes. Eu acho que são pessoas que têm uma visão, né? Um diretor... Esses filmes que você... Eu acho. E acho, assim, quem compõe música, aquela música... Eu acho que realmente é... Já tem uma consciência, não sei. Ou eles acessam alguma informação, né? Eu acho que eles acessam alguma informação, é. Ainda bem que a gente é um com eles, né? Eu li um livro... Falando sobre Jesus e falando sobre física quântica, né? Que é do David Offster, né? Que é um dos caras que eu leio que... Ele faz mais de 30 anos que ele faz trabalho só com curso em milagres. Vocês já ouviram falar nele? É aquele que ensina a menina bonitinha? Que põe vídeo, não? É aquele que ensina a Paula. É isso mesmo, é. Ele tem um livro... Onde todo livro é... Ele vai falar sobre um filme, né? E daí, então, a gente olha o filme e depois ele comenta o filme. É muito interessante. Acho que é Jesus, o físico quântico, alguma coisa assim. Agora eu não estou com ele aqui, porque ele está em casa. Mas, assim, aí tem... Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem aquele presságio, né? Que estava dentro do livro, né? Então, depois a gente olha o filme e depois ele comenta. Baseado no que a gente estuda, entendeu? E por isso que eu gosto muito de filme. O filme sempre me ajuda muito também, sabe? O filme me ajuda, né? E ele tem também um filme que me chamou muita atenção. Que se chama Nobody, né? Senhor Ninguém, na verdade, né? Era o nome do cara. E eu andei até achar aquele filme. Mas era uma viagem, uma viagem, assim, vocês não têm noção. Não têm noção. E depois ele contou, né? Ele falou depois sobre o... Mas eu fiquei pensando da onde que eles tiram a informação dessa para fazer um filme, sabe? Eu fiquei pensando, né? E esse cara, esse cara fazia assim, ó. Ele ia até... Ele ia até uma estação de trem, onde ele tomou uma decisão, né? E ele imaginava, se ele tivesse tomado essa decisão, mostrava que vida ele teria. Se ele tivesse tomado outra decisão, que vida ele teria. Então, vinham as cenas da vida que ele teria naquelas três possibilidades, assim, sabe? Muito interessante. Esse eu vi num site chamado Vimeo, que era Senhor Nobody, né? Então, Senhor Ninguém, né? Na verdade. Mas muito interessante. Então, assim, ó. Realmente, eles têm que receber uma informação para fazer um filme desse, sabe? Eles têm que receber. É, não pode ser... A gente não consegue acreditar que seja somente uma ficção da mente. Uma mente só, né? Como a gente achava antes, né? Uma mente só. Pensou tudo isso. Não, não tem. É interessante. E daí teve vários outros filmes. Agora não tem a relação deles comigo, porque na outra agenda, na agenda do ano passado, que eu li no ano passado, eu tenho relacionado todos os filmes, né? E todos os comentários dele, né? Mas o negócio não é só estudar. O negócio é sentir, sabe? Isso é... Às vezes eu me desconecto tanto que eu esqueço que eu sou uma alma. Durante o dia eu consigo esquecer ainda que eu sou uma alma. E me beliscar e me lembrar que eu sou uma alma. Mas você não esquece isso, é uma alma, Rosa. Isso é consciência. Você está consciente no presente. Está certo? Ah, sei lá. Vocês dão um vazio. Eu sempre estou pensando, meu Deus, o que eu fiz? Mas o que uma alma faz que você não está fazendo? É. Não, parece que eu me desconecto, sabe? Parece que eu viro só corpo naquela hora. Eu não sei explicar. Não é isso. É que você... É uma vida prática. É uma frasezinha. Eu acho que daí eu ego dizendo, sabe? Tu, né? Realmente, tu não está focada. Eu acho que é isso. Nossa. É. Eu li uma frase essa semana que é assim, ó. Existe um mestre e uma pessoa que estava iniciando ali com ele, né? Um estudante. E aí ele pergunta para o mestre. Eu vou até pegar aqui para ler direitinho para vocês, porque eu posso acabar lendo equivocado. Acabar falando equivocado da minha mente. O discípulo perguntou ao mestre. O que o senhor fazia antes de alcançar a iluminação? O mestre respondeu. Cortava madeira e carregava água. E aí o discípulo pergunta. E o que o senhor passou a fazer depois de alcançar a iluminação? O mestre respondeu. Cortei madeira e carreguei água. É. Eu acho que não é... Eu acho que você não perdeu o foco, Rose, na alma. Mas você dá os braços. Eu acho que é seu egginho te falando, te dando chicote. Mas não é... Não é que você... Viver um momento presente é uma lição de casa. É a nossa lição. Viver sem pensar no passado e no futuro. É uma lição. Talvez você tenha esquecido de lembrar que você está fazendo o que Deus quer que você faça. Talvez você esqueça. É isso que você deve ter esquecido. Mas é só o esquecimento. Porque é o que Deus quer que você faça. Não teria acontecido. Não, olha... Tem dia que os miolos não dão bom mesmo, né? Cortar a madeira e carregar a água. Tem que continuar. Corta a madeira. Mesmo iluminada. É. Porque também não adianta ir no Monte do Tibete. Não adianta ficar olhando... Não adianta ficar com a imposição de loto 50 anos. Sem contato com ninguém. Isso não é iluminação. Não, eu concordo. Quer dizer, tem julgamento, né? Pra ele é, mas... Se relacionar, que é... A prova de fogo é, pra mim, né? No relacionamento, é a prova de fogo. Pra ver se o seu egginho... Porque se você não se relaciona com ninguém, como você vai saber do seu egginho com você mesmo? Mas tudo bem. Um mosquito no Tibete tá bom. É feliz e tá bom. Ele ri à toa. Ele ri à toa. Não sei, não. Não. Hoje a teoria tava difícil hoje, a teoria. Quem leu a teoria hoje? Ontem eu também praticamente não entendi também. Você quer reler? Quer reler a teoria? É bom. Vamos reler. Sim, pode ser. Então, eu não tô com o livro. Ah, não tá? Não, porque o meu livro não é físico. Tá lá dentro. Entendi. É hoje... Então, se eu li certo, hoje é a atração da morte, né? É. Mas e o de ontem, o que era? Era a atração da dor e o anterior que eu também... O obstáculo. O obstáculo. Quer ler? É. Então, quer ler? Então, lê pra nós, Rose. Deixa eu pegar o óculos, então. Espera aí. Tá bom. Tudo bem, John? Ela lê? Tudo bem. Pode ler. É bom, porque é bem... É bem complexo. É. O segundo obstáculo. Deixa eu virar aqui. Então, é o B, né? O segundo obstáculo. A crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Tá? Posso ler, então? Pode. Nós dissemos que a paz, em primeiro lugar, tem que superar o obstáculo do desejo de ficar livre dela. Onde a atração da culpa domina, a paz não é querida. O segundo obstáculo pelo qual a paz tem que fluir é estreitamente relacionado com o primeiro e a crença de que o segundo a qual o corpo tem valor pelo que oferece. Pois, aqui se faz com que a atração da culpa seja manifestada no corpo e vista nele. Posso continuar? Pode. Esse é um valor... Esse é um valor... Então, aqui, pra mim, já ficou meio confuso. Tu entendeu, Teoneta? Esse é um valor que pensas que a paz quer roubar de ti. É isso que acreditas que ela quer que deixes de possuir, deixando-te sem lar. Porque, imagina... No caso, o corpo. Então, acreditar que o corpo tem valor pelo que oferece, pelo que ele é, propriamente dito. Acreditar que a tua casa é o teu corpo te tira a paz. Porque, é o que ele fala aqui, esse é o valor que pensas que a paz quer roubar de ti. É isso que acreditas que ela quer que deixes de possuir, deixando-te sem lar. Porque, imagina... Sem o corpo. Porque quem acredita que é o corpo, se você diz que não é o corpo, ela fala, mas então eu sou o quê? Eu vou ficar sem casa, sem eu mesmo. E é por isso que queres negar um lar à paz. Esse é o sacrifício que sentes como se fosse grande demais para ser feito. Demais para ser pedido a ti. Isso é um sacrifício ou uma liberação? O que o corpo te deu realmente que justifique a tua estranha crença em que nele está a salvação? Não vês que essa é a crença na morte? Aqui está o foco da percepção da expiação como assassinato. Aqui está a fonte da ideia de que o amor é medo. Então, acreditar que o corpo traz algo em si mesmo, algo de valor em si mesmo, pelo que ele oferece, é um dos obstáculos à paz e a crença na morte. É a crença na morte. Porque o corpo, como a gente conhece, ele morre, ele perece. Porque a gente vê que as pessoas são enterradas e viram pó. Então, se eu acredito que eu sou o corpo, a vida está no corpo? Está. A vida anima o corpo. A presença do espírito que traz a vida ao corpo. Porque sem o espírito o corpo morre. Ele chama anima. Ele não é real. O corpo não é real. Porque ele é perecível. Tudo que é perecível não é real. Continuo lendo? Posso ler o restante? Sim. Os mensageiros do Espírito Santo são enviados para muito além do corpo, chamando a mente para se unir em comunhão santa e estar em paz. Tal é a mensagem que eu dei a eles para ti. São apenas mensageiros do medo que veem o corpo, pois buscam aquilo que pode sofrer. É um sacrifício ser removido daquilo que pode sofrer? O Espírito não exige de ti que sacrifiques a esperança do prazer do corpo. Ele não tem nenhuma esperança de prazer. Mas também não pode trazer a ti o medo da dor. A dor é o único sacrifício que o Espírito Santo pede e esse ele quer remover. Isso é importante. E eu achei lindo isso. É esse que ele quer resolver. Eu acho que eu não entendi tudo, porque essa primeira parte, para mim, na minha cabeça, não ficou clara, entendeu? Essa parte eu consegui entender. Quer comentar alguma coisa? Ficou clara a primeira parte? Agora sim. Posso continuar? Ou querem comentar? Por mim pode continuar. É? Jonathan, posso continuar? Pode. Eu acho que ele só está dizendo aqui, ele está autorizando a gente a sentir o prazer, apesar de o corpo ser essa ilusão passageira, mas o prazer é ok. O que é obstáculo à paz não é o prazer, é a dor. É isso que ele quer que a gente elimine, né? A paz se estende a partir de ti só para o que é eterno e ela alcança o que está fora a partir do que é eterno em ti. Continua? A paz se estende a partir de ti só para o que é eterno e ela alcança o que está fora a partir do eterno em ti. Ela flui através de todas as outras coisas. Segundo obstáculo, não é mais sólido que o primeiro, pois não queres nem ficar livre da paz nem limitá-la. O que são esses obstáculos que queres interpor entre a paz e a continuação do trajeto da paz, se não barreiras que coloca entre a tua vontade e a sua realização? Queres comunhão? Não o banquete do medo. Queres salvação? Não a dor da culpa. E queres o teu pai. Não um pequeno monte de barro para ser a tua casa. No teu relacionamento santo, esse está o filho do teu pai. Ele não perdeu a comunhão com ele e nem consigo mesma. Nem consigo mesma. Quando concordaste em unir-te ao teu irmão, reconheceste que isso é assim. E isso não custa nada, mas libera do custo. Acho que essa era da lição da... Dá-me tua bênção, filho santo de Deus. Que é linda, a lição linda. Com certeza, sim. Quer continuar, Jonathan? Sim. Pegaste, pagaste muito caro pelas tuas ilusões e nada daquilo porque pagaste te trouxe paz. Não estás contente que o céu não possa ser sacrificado e que nenhum sacrifício possa ser pedido a ti? Não existe nenhum obstáculo que possas colocar diante da nossa união, pois o teu relacionamento santo, eu já estou presente. Pois em teu relacionamento santo, eu já estou presente. Nós superaremos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora. Nossa! Caramba! Como é facilmente aberta a porta do lado de dentro, dando passagem à paz para abençoar o mundo cansado. Será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos? Se tu já te uniste ao que é, sem limites? O fim da culpa está em tuas mãos para ser dado. Irias tu parar agora para procurar a culpa no teu irmão? Permite que eu seja para ti o símbolo do fim da culpa e olha para o teu irmão como olharias para mim. Perdoa-me todos os pecados que pensas que o Filho de Deus cometeu e à luz do teu perdão ele lembrar-se-á de quem ele é e esquecerá o que nunca foi. Eu peço o teu perdão, pois se tu és culpado, eu também tenho que ser. Mas se eu superei a culpa e venci o mundo, ou tu estavas comigo. Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa? Lembrando-te de que o que eu significo para ti é o que vês dentro de ti mesmo. A partir do teu relacionamento santo... Quer falar? Não, não. Meu Deus, pode continuar. A verdade proclama a verdade e o amor olha para si mesmo. A salvação fluido mais profundo do interior do lar que ofereceste a meu Pai e a mim. E nós lá estamos juntos na comunhão quieta na qual o Pai e o Filho estão unidos. Ó, vim de vós que tem desfé a santa união do Pai e do Filho em vós mesmos. E não vos mantenhais a parte do que vos é oferecido em gratidão por terdes dado a paz um lar no céu. Enviai para todo mundo a feliz mensagem do fim da culpa e todo mundo responderá. Enviai para todo mundo a feliz mensagem do fim da culpa e todo mundo responderá. Pensai na vossa felicidade quando todos vos oferecem testemunho do fim do pecado e vos mostrarem que o seu poder se foi para sempre. Onde pode estar a culpa quando a crença no pecado se foi? E onde está a morte quando o seu grande advogado não mais for ouvido? Perdoa-me as tuas ilusões e libera-me da punição pelo que eu não fiz. Assim aprenderás a liberdade que eu ensinei. Ensinando a liberdade ao teu irmão e assim me liberando. Eu estou dentro do teu relacionamento santo. Todavia, queres me aprisionar atrás dos obstáculos que ergues a liberdade, impedir o meu caminho para ti. No entanto, não é possível manter afastado aquele que já está presente. E nele é possível que a nossa comunhão, na qual já estamos unidos, venha a ser o foco da nova percepção que trará luz a todo mundo contido em ti. Cada texto é um flash nesse livro. Cada texto é um flash. Mas agora clareou. A escolha da paz que vem de dentro da gente. A escolha. Abre a porta de dentro. Quer dizer, escolhe a paz, né? Que ela está aí. Tira o véu para você ver que ela está aí. Descortina. Bonito que ele já tornou o relacionamento santo. A gente que não percebeu. Engraçado que no INI é segundo obstáculo a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Mas você vê, no final, no finalzinho, ele não fala mais já do corpo, né? Ele fala... Ele começa de um jeito imitador. Por isso que a gente se confunde. É. Ele te pega mesmo, né? E fala... E fala... Para de botar os obstáculos, né? Eu já estou aqui. Vamos juntos. É. É lindo mesmo. É um relacionamento mesmo. É. Eu senti... Amparado. Cuidado. Seguro, né? Seguro, estou do teu lado. Sim. Na casa. Ele ainda agradece por ter dado... Por termos dado uma casa à paz. E segue. E segue falando sobre essa questão dos obstáculos aqui, né? Essa da atração da dor, né? Eu vou reler esses dois aqui também. Para ver se... Ver se clareia todo o... O... Capítulo. Caiu, Rose? Não caiu, não. Ela está... Só o vídeo que saiu e o áudio. A alma dela ainda está aqui. Não, estou aqui. Está perdida. Ela está aqui. Ela não é o corpo. É. A alma está aqui, mas o áudio... Ela não é o corpo. É. Eu estou perdida. Ela não é nenhuma voz. Ela não é nenhuma voz e nenhum corpo. Nenhuma imagem. Mas eu tenho um negócio para falar para vocês. Sabe assim, teve uma vez que eu já li esse livro e parece que eu tinha entendido tudo, né? É. É. Parece que eu entendia, mas eu não conseguia praticar. Agora que eu consigo praticar algumas coisas, é claro, né? Entre aspas, né? Algumas coisas. Parece que eu não consigo entender. Não sei se vejam como é que é. É muito louco isso, gente. É loucura. Mas é... Você ia ler, Rose? Não, 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 não. Eu acho que esse aqui eu vou estudar sozinha. Ah, tá. Eu vou estudar sozinha, né? Eu acho que esse aqui está bom que a gente lê, né? Eu pensei que você ia ler algum pedacinho ainda. Não, não, não. É. Está ótimo. Os obstáculos para alcançar a paz. O Rosinha não se cobre tanto, né? Não precisa se cobrar. Está tudo no lugar certo. Não fica se cobrando. Está tudo certo. A professora já falou, ela leu o livro quatro vezes. Nenhuma das vezes foi igual. Sim. Ela parece primeira vez que ela está lendo. É. Eu vejo isso bem estranho também, sabe? Vejo bem estranho. Não, mas e sabe o quê? Nós estamos na revisão. Eu não lembro da lição. Ela, quando começa a revisar, eu falei, não. Eu não aprendi isso essa semana. Só quando ele chega na revisão das últimas, é que eu me lembro as primeiras, eu já não lembro. Eu penso, parece a primeira vez. Isso às vezes acontece comigo também. Isso às vezes acontece. Eu acho que ele fica fazendo um caminho que não é o daqui. É outro caminho. Bem provável. É. Pode ser. Então, até breve. Breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijos. Beijos. Boa semana. Tchau. Boa semana. Tchauzinho. Obrigado. Tchau.